A novinha passou, logo observou o nosso patamar Olha como na esta vida de manajar Só com turro pra gastar E elas que é graça, encostar com os parça Pra dar pião de quebrada E pros parceiro de plantão Eu falo a verdade, as novinhas se mostrando Tá querendo atividade, só quer dar peão Com quem tem bala na agulha, pica e moscando não Só quer rolê de raia, buza Quem custa, quer forgar, então chega vem pra cá Quem custa, quer forgar, então chega vem pra cá Quem custa, quer forgar, então chega vem pra cá Mas não é tão fácil, tu vai representar Mas não é tão fácil, tu vai representar Mas não é tão fácil, tu vai representar Quem custa, quer forgar, então chega vem pra cá Então chega vem pra cá, quer gostar, quer forgar Então chega vem pra cá, quer gostar, quer forgar Então chega vem pra cá, mas não é tão fácil, tu vai representar Mas não é tão fácil, tu vai representar Mas não é tão fácil, tu vai representar Mas não é tão fácil, tu vai representar